Chuvas no Nordeste! Olá amigos! Estamos em Caicó, no Rio Grande do Norte e agora finalzinho de julho, chuva em Caicó. Na verdade, um sereno, né? Dá pra ver aí na frente, aí no Parabrisa, a chuvinha agora em Caicó, no Rio Grande do Norte. Hoje, dia 28 de julho 2024. Já não é tão comum essa chuva nos sertões do Rio Grande do Norte, mas nós estamos vendo hoje, no radar, chuvas no litoral do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e muita chuva no litoral baiano. Que coisa boa, hein? Caicó, você vê aí, está nublado o Caicó. Graças a Deus, uma temperatura bem amena, muito agradável. E eu estou de viagem, mas estou voltando hoje para Fortaleza, se Deus quiser. E amanhã, hoje ou amanhã, nós já lançamos um novo vídeo aí das chuvas do Nordeste. Quero agradecer a todos vocês, amigos e amigas do canal, que nos ajudam, que nos dão força para nós continuarmos com esse trabalho. Muito obrigado, peço que você ajude compartilhando, comentando, se inscrevendo em nosso canal. Um forte abraço a todos, graças a Deus pelas chuvas e até o nosso próximo encontro. Olha aí, os pinguinhos serenos, até bom aqui em Caicó. Veja aí a parte de nascente, vamos lá, ó. Aí a parte de nascente, vindo algumas nuvens, trazendo chuva. Forte abraço, queridas e queridas e queridas do canal. Até o nosso próximo encontro.